Câmicos, edificantes, com assuntos contundentes, alguns esclarecedores, alguns que trazem reflexões, com assuntos que realmente vão edificar a sua vida. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, a respeito de família. Dorcas? Um assunto que eu amo falar, né? O poder que a família exerce hoje na sociedade, a importância de uma família estruturada dentro da sociedade. Pra isso, ao meu lado está aqui ela que cuida dos jovens casais da nossa Igreja Catedral da Família, a nossa pastora, doutora Juliana, a nossa pastora, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, que tem muitas histórias aí pra como a gente formar uma família estruturada. A nossa pastora aqui, pastora Marisete Vilela. A pastora Marisete hoje tem um trabalho lindo com as mulheres aqui na Igreja Catedral da Família, que é o Manancial Feminino, toda segunda-feira, às 14 horas. Todas as mulheres estão reunidas aqui em palestras, diga-se de passagem, gratuitas. Você pode estar participando. Terapias, né? Um verdadeiro coach com as mulheres aqui na nossa Igreja Catedral da Família. A nossa doutora, que também ajuda no trabalho das mulheres do Manancial Feminino, a pastora Márcia Caldas. Meninas, qual a importância da família numa sociedade? Mas antes, eu queria informar pras pessoas o que é família. Bom, família, numa concepção divina, é um projeto de Deus. Um projeto maravilhoso de Deus. Deus sonhou com a família. Deus formou, Deus formou o homem, Deus formou a mulher, pra que esse casal, pra que esse homem e essa mulher se amassem, estivessem em aliança com Deus e constituíssem um lar, uma família, que buscassem de Deus essa direção e essa orientação. E essa família, realmente, ela traz influências muito grandes para a sociedade. Se a sociedade é o reflexo da família, então nós podemos afirmar que a desestrutura familiar está atingindo hoje a nossa sociedade? Então, Dorcas, eu vejo que a sociedade é composta das famílias. Se as nossas famílias estão desestruturadas, desequilibradas, automaticamente isso vai refletir na sociedade. Se houve uma perda de valores nesses últimos tempos, de princípios bíblicos, inclusive, né, pastora Cássia? Às vezes até mesmo pela preguiça de estar lendo a Bíblia, de se interar na palavra do Senhor. E se esses princípios foram se perdendo, e a pessoa começou a entender a vida de acordo com ela mesma, sem preocupar com as outras pessoas. Isso proporcionou essa violência que a gente está vendo, essa banalização de valores, da família. Eu caso até quando... Eu fico casada até quando aparecer a primeira briga, até quando é certo. Então, tudo isso tem refletido, sim, na nossa sociedade. Essa aceitação do pecado e não do pecador. Então, tudo pode, tudo é livre. Hoje o ser humano é livre, não pode corrigir, porque senão traz trauma. E isso tudo vem refletindo em uma sociedade doente. A nossa sociedade está doente porque a família perdeu os valores e se tornou doente. Eu penso assim... E a que nós temos atribuído? A quem, né? A que nós temos atribuído a essa desestruturação familiar? Olha, eu vejo que na nossa sociedade hoje, a prioridade não tem sido família, tem sido negócios. Então, muitas vezes os pais se ocupam com a vida secular. E esquece dos filhos, esquece da família. Então, hoje eu vejo que... Hoje no mercado, se você vai investir em alguma coisa, hoje está até um pouco difícil, né? Você investe às vezes em construção, comprar alguma fazenda, algum pedaço de terra. Os pais hoje não investem mais na vida dos filhos da esposa. Eles estão investindo na vida profissional, que eu também não acho que é errado, é certo, mas eu acho que é questão de prioridade. O negócio é o excesso, né? O desequilíbrio. E traz desequilíbrio essa prioridade. Então, a priorização dos pais, principalmente os casais jovens hoje, né? Vocês veem que os casais hoje, eles querem ter apenas um filho. Ninguém quer mais pagar o preço de ter uma família grande, uma família estruturada. Então, eu acho que hoje essa prioridade tem sido invertida às vezes. E eu que estou lidando com essa faixa etária de casais, eu vejo muito que está faltando também o sacerdote. O homem como sacerdote do lado. O papel do homem. O papel do homem não tem sido exercido como a palavra de Deus nos ensina. O homem tem se preocupado com tantas coisas, em trabalhar, em ganhar dinheiro, que ele tem esquecido do principal papel que Deus deixa para ele. Ser o sacerdote da sua esposa, aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que ama, aquele que traz segurança para os filhos, para a esposa. Por isso que a gente vê tantos lares estruturados, porque a esposa não tem a segurança do marido, os filhos não têm a segurança. Aí gera contenta, gera separação. Igual a doutora Márcia falou, hoje eles vivem assim, ah, eu vou me casar, se não der certo eu me separo. A sociedade banalizou o casamento de uma forma muito triste, muito desgastante. Então nós que somos cristãos, que estamos dentro da igreja, que conhecemos a palavra, nós temos lutado incansavelmente para que os casais entendam que família é um projeto de Deus, como a pastora Cássia disse. A pastora Gil, hoje eu vejo assim, os pais têm a vaidade de investir profissionalmente nos filhos para estarem sentados em rodas, em conversas com outros, não com a família, mas para competir a questão profissional dos filhos. Esquecem da questão emocional, de outras coisas, nós não estamos falando daqui a pouco. Muitas vezes o homem, ele é tão preocupado com essa parte de ser o provedor, e ele esquece que ser provedor também está inserido, não só na nutrição, de comprar o alimento, é na nutrição espiritual. Esquece de alimentar a alma. Esquece de alimentar a alma. Então, quando está seco, as famílias estão secas da palavra de Deus, não tem nutriente de ética, de princípios, de moral, a família duece. Então, nós temos que priorizar tempo de qualidade, almoçar junto, a mesa redonda. Se às vezes o dia a dia não dá, igual lá em casa, é muito raro a gente almoçar junto. Mas o lanche da noite a gente faz junto, para ter o hábito da mesa, para você olhar no olho, para você saber o que o seu filho gosta de comer. Eu acho que tem mãe que não sabe, né, ela é tão acostumada com isso, ah, dá um danoninho, as comidas prontas, não gasta aquele tempo de falar, vou fazer o que o meu filho gosta de comer, o que o meu marido, meu marido está chegando, eu vou gastar um tempo para fazer uma jantinha. É a sabedoria, né, pastora Márcia, porque se hoje, ninguém pode almoçar em casa, né, a gente às vezes vai muito a Brasília, eu fico vendo, aqui a gente acha o longe, nossa, são 10 quilômetros às vezes, né, Brasília é 30, 40, tem que andar 60 quilômetros para voltar para almoçar em casa. Então, ou já essa inversão também, de questão de horário, do almoço, se tornar a reunião da família no jantar, né, pastora Cássio, que eu acho. Construir uma família estruturada dá trabalho, dá muito trabalho, demanda esforço, gasta tempo, e a gente vive tão atribulado, não tem tempo, com a falta de tempo, a gente acaba deixando a família de lado, ela não é a nossa prioridade, infelizmente. Então, nós temos que resgatar isso, a prioridade dos nossos filhos, a pastora Marisete falou, a Márcia, fazer uma janta, uma janta, o meu filho Gabriel, ele adora comer arroz feitinho na hora, com bastante alho e ovo frito. Tem dia que eu estou cansada, mas eu falo, mamãe, faz para mim, eu vou para o fogão e faço, isso é prazeroso, porque são tão poucos os momentos que a gente passa com os filhos, que daqui a pouco eles casam, saem de casa, vão viver a vida dele, e eu vou ficar com o meu esposo. Então, eu tenho que construir um lar, até porque eu só tenho um, na hora que ele casar, ele me larga, então eu tenho que ser uma mãe amorosa, uma mãe que vai amar a minha nora, né, para eu ter o meu filho. Vai ser águia, traz para o meu lado. Bom, meninas, no próximo bloco, então, nós vamos estar falando a respeito desses perigos, desses inimigos que realmente têm atacado as famílias, e isso tem trazido um reflexo muito forte para a sociedade que nós estamos vivendo. Mas vocês vão ver aí uma igreja comprometida a realmente estar edificando as famílias, os lares, os casamentos, restaurando essa família. Veja aí essa matéria. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Dilmar e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de seis pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. Essa é a Escola da Família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja muito, tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, pilares para um casamento estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. WAN, cursos para noivos. Ação empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Segunda, às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino. Além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que, com certeza, Deus vai te abençoar. Catedral da Família Projeto de Deus Para abençoar gerações Como está seu casamento? Falta diálogo? Seu cônjuge não se importa com o seu dia a dia? Não te abraça mais? As relações íntimas vão ficando cada vez mais escassas? Só existem brigas? Faz pouco caso dos seus sentimentos? Não se sente motivado a buscar uma solução para os problemas? Não desista do seu cônjuge! Venha aprender estratégias para restituir o seu casamento através do curso PCE Pilares para um Casamento Estável O curso resgatou algo para o nosso casamento, que foi o diálogo E graças a Deus Deus tem realmente restaurado os casamentos E Deus tem agido de uma maneira sobrenatural Uma vez por semana, apenas duas horas de duração Inteiramente grátis Acredite! De todos os esforços que você tiver feito na vida Esse será e trará a maior recompensa Faça já sua inscrição Igreja Catedral da Família Telefone 3281 4918 Ou www.catedraldafamilia.com.br Sabor da picanha Picanha no espeto Carne de sol Picanha de sol Panelinha Um espaço para toda a família Sabor da picanha Rua Getúlio Vargas Parque Anhanguera 387-3968 O que é importante para você Para nós é essencial Cristal Alimentos Pureza alimentando a vida Se você tem um veículo seminovo para vender Vem aqui na Prime Motors 85 Consignação é uma alternativa para agilizar a venda do seu veículo usado Com rapidez e segurança Ou você preferir Compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista Consulte-nos antes de comprar, vender ou trocar o seu veículo Faça também a sua cotação pelo WhatsApp 98405-8281 Excelência em atendimento Trabalhamos para ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos Prime Motors 85 Avenida 85 Setor Marista 3070-4040 Estamos de volta com Sempre Elas E hoje nós estamos discutindo um assunto muito importante A importância que a família exerce para a sociedade E os perigos que esta família tem enfrentado Os inimigos que realmente tem atacado as famílias E o reflexo que isso tem trazido para uma sociedade Uma sociedade que a gente tem percebido que está num caos Na estrutura familiar A desvalorização A falta de princípios morais O ativismo É éticos espirituais O ativismo A correria O estresse E a família sendo deixada para trás Isso tudo contribui, né? Porque é na família que a gente constrói o caráter dos nossos filhos Com certeza É na família Que nós construímos a base para a vida inteira Talvez seja por isso que nós estamos vendo uma sociedade tão desestruturada Aliás, nós estamos vivendo a banalização dos valores morais, éticos, espirituais A violência A violência é algo absurdo As pessoas matando umas às outras Às vezes dentro da própria família Pais matando filhos Filhos matando os pais Onde a falta de amor tem imperado E não somente isso Até por questão financeira, né, pastora? A questão financeira A crise As crises que o mundo tem vivenciado Filhos matando por herança Os filhos assassinando os pais Por herança Gente, misericórdia Onde nós vamos parar, Dorcas? E eu fico pensando Para você pai, para você mãe Vai um alerta, né? A responsabilidade de construir o caráter dos seus filhos pertence a você Então aqui na nossa igreja nós temos um curso chamado Educando filhos à maneira de Deus Está aqui o telefone Você pode fazer a inscrição É gratuito o curso Não tem custo nenhum É uma hora só por semana Você pode mudar E construir no seu filho Uma estrutura Uma base Para a vida inteira Você sabe o que eu acho lindo? Esse curso É uma frase que tem É ensinar a alcançar o coração dos nossos filhos Fazer a frente E são cursos Não somente esse Mas também Pilares para um casamento estável Os jovens casais aí Que tem trabalhado O curso de noivos Desde o início Desde o início Para que você possa construir uma família equilibrada As mulheres também, né? Trabalho das mulheres Maravilhoso Vem aprender conosco também, né? A serem mulheres sábias Resistentes Resilientes Dentro de casa E é tão interessante, pastora Que quando a gente fala de estrutura familiar Quando você vai aconselhar um casal Você começa a puxar lá atrás Com os defeitos Com os problemas É tudo o reflexo De quando ele era criança Igual a Dorcas falou Nós somos os responsáveis Pela formação do caráter Dos nossos filhos E esse caráter é formado Até os 10 anos No máximo Então a gente tem que se preocupar muito Com a fase de criança Até chegar na adolescência O meu filho é adolescente hoje Então assim Hoje os nossos filhos Estão sujeitos a muitas informações Que o mundo passa pra eles E infelizmente são informações Que são passadas de forma banalizada Porque a família no mundo secular Está banalizada É sendo atacada Atacada De uma forma drástica, né? Nós precisamos falar a respeito também Do inimigo Do inimigo Porque Satanás Satanás Ele existe Ele é anti-Deus Então tudo aquilo que tem importância pra Deus Tudo aquilo que foi criado por Deus Ele vai se levantar com forças Pra destruir projetos que são divinos E nós temos visto o inimigo se levantando Com leis, com projetos, com ações Pra destruir essa família Essa base familiar Que é o homem e a mulher, né? Um homem e uma mulher Debaixo da cobertura de aliança Onde vão criar filhos equilibrados Seguros Filhos tranquilos Porque nós vimos aí Uma geração Uma geração aí Que Reflexo dos anos 60 Que é uma geração Sexo desenfreado Rock and roll Liberdade Uma falsa liberdade Onde nós temos visto aí Jovens presos Nas suas emoções Dos seus sentimentos Uma geração Doente Uma geração Desequilibrada É reflexo Da família Gente Por quê? Porque ninguém lê Bíblia mais Também As pessoas hoje Acostumaram A mandar os filhos Pra escolas Evangélicas, né? Pra que A escola Dê conta dos filhos Terceriza Terceriza E outra coisa Eles vêm pra igreja Como se fosse Um ato assim Como é que eu posso dizer Pastora Caçal Vem no domingo Porque ali eu vou Eu vou Uma rotina Uma rotina Eu vou Bater o ponto Eu vou me resguardar Pro resto da semana E não dá exemplo em casa Então A leitura da palavra Foi uma coisa Que lá em casa Nunca teve negociação Eu trabalhava fora Trabalhei 25 anos fora Mas eu ligava Dava 4 horas da tarde Eu ligava Estão lendo a Bíblia? Tá Então tá E chegava No final de semana A gente sentava Pra eles dizer O que eles haviam lido Pra não dar oportunidade Pra mentir também Porque as vezes A gente acredita tanto E facilita tanto E nós também Somos culpados As vezes E até porque O nosso exemplo Vai fazer a diferença Pros nossos filhos Eu falo assim Que a palavra move Mas o exemplo Vai arrastar os nossos filhos Vai arrastar outras famílias Pra conhecer esse Jesus Que a gente prega Essa diferença Essa diferença É muito fácil A gente vir na igreja Colocar a Bíblia debaixo do braço Se aprontar E vir no domingo à noite E falar Eu sou cristã Eu sou crente E as suas ações As suas atitudes Dentro da sua casa Dentro do seu lar No seu trabalho Tá refletindo Daquilo que a gente Tá pregando Eu vejo também Juliana Essa violência desenfreada É a falta de amor Nos lares Ou então Crianças criadas Sem a cobertura De aliança Ou então Filhos gerados Na imoralidade Sem o compromisso Sem o compromisso Sem o compromisso com Deus O amor a Deus O amor ao próximo Então por isso que a gente tem visto aí Crianças desestruturadas Crianças revoltadas Crianças rebeldes Mas é fruto Como você falou Do início Como foi gerada Essa criança Em que momentos Essa criança foi gerada Se ela foi desejada Se é fruto de uma aliança Que tem cobertura De aliança E é tão fundamental Os filhos Os filhos criados Sem pais Produções independentes Meu Deus Mas a sociedade hoje Ela tem feito Da figura paterna Uma questão de Não é necessário A sociedade tem deixado Desvalorizada A figura paterna A palavra certa é essa Até porque o meu dinheiro Desvalorizada E aí Isso A criança liga O pai da terra Ao pai do céu É você ver Num programa de televisão Que eu assisto Com o meu neto Pra ver O que ele está assistindo E o que ele pode Ou não Ou deve assistir Ou uma rica interessante Então Num desses programas Lá os bichinhos Papai bobinho Papai bobinho Ou seja Desvalorizando A figura masculina E outra coisa também Uma coisa muito séria A figura masculina Ela está sendo Descaracterizada Porque Os filhos Estão sendo gerados Sem pai Sem uma identidade Sem uma figura paterna Então Por isso que hoje Nós temos visto O inimigo Desestruturando Essas pessoas Desvalorizando A figura paterna Descaracterizando Essa figura masculina Essa figura feminina Distorcendo Essa semelhança Essa semelhança divina Essa semelhança Vinda de Deus Então as distorções De valores São muito grandes Pastora Cássia Eu acho muito interessante Essa questão de Com quem O seu filho Está convivendo Então assim Qual o DNA Qual a intimidade Que os nossos filhos Estão tendo Com quem Eles estão tendo Essa intimidade Então se você Não tem um princípio Bíblia Porque quando a gente Fala em Bíblia Em palavra de Deus Nós não estamos Referindo só A evangélicos Nós estamos Referindo a pessoas Que tem temor a Deus Cristãs Cristãs Que lê Bíblia Então eu acho Que a intimidade Com o pai Com o pai Lá de cima Como diz o pessoal Por aí É muito importante Isso É entender Essa paternidade Aquilo que a pastora Cássia falou Respeito de aliança É algo tão sério Que nós estamos Agora ministrando O PC Para os jovens casais Estamos com um casal Que eles vivem juntos E eles não têm aliança Ainda E nós ministramos A primeira aula da aliança Eles já querem casar Gracinha Pastor eu preciso Me casar Eu preciso Estar debaixo De aliança Eles conseguem entender Agora Como eles estão Sendo atacados Pelo diabo Pelo inimigo Querendo destruir A família Por quê? Porque eles não têm A cobertura da aliança Eles estão desprotegidos A pastora Cássia Uma vez Deu um exemplo Da cobertura A gente estava aconselhando Foi uma mulher também Eu lembro bem De você falar Você tem que estar debaixo Você não está Você está aberto Seu teto está aberto Eu achei muito interessante Essa explicação Sim E como formar Uma família estruturada Para refletir Numa sociedade estruturada também Vamos dar uma dica aí? Dorcas Eu não vejo outro caminho Que não A igreja A igreja foi um Um tesouro Que o Senhor Deixou aqui no céu Aqui na terra Para a gente Conviver entre os irmãos Aprender A amar o irmão Com as diferenças Que ele tem É É aqui que a gente aprende Que a gente erra Mas que a gente levanta Essa referência A prática do perdão A prática do perdão Eu não vejo outro caminho Porque muitas vezes A gente pensa Tem pais que são extremamente cultos Lêem livros E livros E livros Mas muitas vezes Nesses lares Você vê filhos desestruturados Porque a leitura Ela por si só Ela não traz caráter Mas o divino Traz caráter Então que é a palavra Revelada A palavra Que o Espírito Santo Traz transformação Traz mudança Porque é ele que convence Do pecado Da justiça E do juízo Então eu vejo assim Que é a família Que paga o preço Eu estava comentando Com a pastora Juliana Antes da gente entrar aqui Que como a minha filha agora Ela dirige Então ela que estava Mais encarregada Dessa parte De levar o Heitor Na escola Porque já acorda cedo Já é caminho E ela Recentemente Agora ela bateu o carro E aí eu Voltei a fazer isso E o Heitor Estava muito tristinho E aí eu fui Desde o primeiro dia Já tem uma semana Já Eu falei Heitor Coloca o louvor Que depois nós vamos orar Aí ele foi No segundo Ou no terceiro dia Ele falou assim Emocionado Falou assim Mãe Às vezes a gente sai De casa atrasada Às vezes a senhora Briga com a gente Às vezes acontece Mas mãe Eu estava com tanta saudade Isso aqui Porque independente Do que acontece Eu sinto o seu amor Quando a senhora ora Quando a senhora Então assim Eu uso muito A proteção Cuidado Eu estou sendo guardada Guardada Mas isso é benção Você está liberando A benção A proteção Sobre a vida dos filhos O que está faltando muito Na nossa sociedade Pais que tem um compromisso Com Deus Pais que tem aliança Com Deus Nós estamos falando Sobre a base Da sociedade É isso que você pai É isso que você mãe Você família Tem que buscar Buscar em Deus A base É a nossa aliança Com o Senhor Jesus Ele ser o nosso Ele governar Sobre nós Governar sobre a nossa casa Sobre as nossas ações E o Espírito Santo de Deus Que está aí À nossa disposição Para quê? Para dominar a nossa vida Para nos dirigir Para nos orientar Como conduzir O nosso lar Onde nós temos errados Buscar compreender Pedir perdão Perdoar E fazer a vontade Do Senhor Família É projeto de Deus E eu e você Devemos ter a responsabilidade De cuidar De preservar Esse projeto divino De thorne De dei